O Correio Minha O Correio Minha O Correio Minha O Correio Minha In森 U Battle Jure minha O Correio Minha Se inscreva no canal. Àなたの愛が今も抜けない Oh, oh, heavy, oh Tomemai ganchi no saio na ra to Mata gudu na o Cotoba no koshite ta na na hito Poema Chiuu ni tobi mawaru koto na do Mata gudu na Ona ni ai kureta hito Kito yo ni moe ojite Amai yume mite Kuru ošku dakishime ta A nata tabi ni kou Bohemian A nata wa hakanaki furei Wata si mo A nata wa maku bohemian Bohemian A nata wa maku jula So Obrigada!